De um violonista amador, Manoel de Medeiros, Garcia, eu acho que é parente dela, Garcia Rosa, e de Dona Marta, Medeiros Rosa, ele era português, chegou em Pernambuco, no Rio de Janeiro, criança, e ensinou os primeiros acordes do violão, que ele tocava violão amador, ao filho Noel, existia outro irmão, chamado Hélio, e Noel teve aquele problema na hora do parto, ele foi puxado a fósseis, e quebraram o queixinho do bichinho, do lado direito, ele quis isso aqui, pra dentro, e ele cresceu com muita vergonha disso, e não comia, ele pedia, chegava nos campos, mas o pessoal, ele tomava, gostava de, né, já cedo, começou a beber logo cedo, né, morreu também muito cedo, e com 16 anos, ele já estava tomando umas, o pessoal dava o dia a gosto, ele mandava, amassava, amassava tudo, fazia aquela papinha, comia, porque ele não, e tinha vergonha de que as pessoas vissem ele comendo, então ele só bebia, era conhecido, choco, muito choco, e o pessoal tomava muito vergonha, papai falava disso, e nasceu Noel Rosa, a mãe de Noel, ela tocava bandolim, mas Noel, não se interessou muito não, tocou, aprendeu, sabia, né, que gostava mesmo era do violão, aqui nessa abertura, aconteceu um fato interessante, que uma vez, Noel, estava na Rádio Nacional, fazendo alguma coisa lá, depois ele vivia nos programas de rádio, e ele pegou um violão de aço, e ficou dedilhando, fazendo uma música instrumental, lá, numa sala, nisso entra Jacó do Bandolim, muito jovem, né, porque Jacó morreu relativamente jovem, em 69, então naquela época era muito novo, muito novo mesmo, e ele entrou para resolver alguma coisa, e o ouvido de música é uma coisa séria, ouviu aquele, ele disse, ele disse, o que é que estava, o que é isso aí? ele disse, não, não sei não, ele saiu procurando aquele som, onde era, aí entrou numa sala daquela, retrai-vos, entrou numa sala daquela, estava Noel, devilhando, um choro, um chorinho, aí ele perguntou, que música é essa? ele disse, estou fazendo agora, estou fazendo agora, aí ele fez, eu quero ouvir, aí ele ficou ouvindo, mas aí perguntou, depois você me mostra a parte disso, eu não sei escrever, aí disse, não, então, aí Noel, como sempre, ou, todo maestro, né, inclusive, pegou, foi lá, pegou a pauta, pegou a caneta e saiu, escreveu, salvou a música, porque se Noel, se Jacó não tivesse feito isso, o único choro, de Noel, não teria sido registrado, aí ele perguntou, como é o nome? ele disse, choro, pronto, ficou, então, vamos abrir, com o único choro, de Noel, que, que Jacó,